Muita alegria hoje, dia 4 de abril, estamos aí realizando o ato de filiação do Partido Republicanos. Então, venho aqui convidar toda a população de Alto Garças para que você venha fazer presente junto conosco. Às 18 horas, lá na Galeria Ruaro, na Sala 7, lá na Avenida 7 de Setembro, estaremos lá para receber a população. Iniciamos, sim, estamos em um ano eleitoral, então é o momento, estamos findando um prazo dos pré-candidatos, quem queira sair candidato, estar filiado em algum partido e o Partido Republicanos está ativo aqui no nosso município. Bom, e é o momento também, o presidente, de estar realizando também, conhecendo propostas ou ainda não é o momento? Não, não, não é o momento ainda. Na verdade, a gente está de apresentações aos possíveis pré-candidatos, usar um grupo partidário, que hoje estamos no Republicanos, permanecemos no Republicanos, ter um ato de mostrar para a população de Alto Garças que o Partido Republicanos está ativo e, sim, está se preparando para vir com candidatos aí na próxima eleição, agora em outubro. Bom, e esse momento contará com a presença de outros políticos aqui do Estado? Sim, sim, nós estamos já com uma agenda, deputado federal Juarez Costa, deputado estadual Janaína, deputado estadual Nininho, tem também o presidente do Partido Republicanos, o seu adulto Saquete, alguns partidários aqui da nossa região, tanto de Rondonópolis como de Cuiabá também estarão presentes, como os assessores também dos parlamentares que estarão vindo aqui. É uma agenda muito corrida esse período, até o dia 6, até sábado, estão todos os municípios realizando esses atos, então está todo mundo bem corrido. E a gente aproveitou também a data para que a gente pudesse contar com a presença deles aqui no nosso município. E esse ato de filiação não é apenas também para aquelas pessoas que têm o interesse de ser candidato? Não, não, é um ato para aquelas pessoas que têm interesse em fazer parte de um grupo político, de um partido político. Então, não só para os que querem sair candidatos, ou que possam vir a ser candidatos, porque até a convenção 5 de agosto tem muita coisa para acontecer. Mas é o momento daquele eleitor que está ali apto a ter o seu direito de voto, a vir participar de um grupo, de um partido político. Então, a todos que têm essa vontade, esse desejo, e aqui quero falar que é muito importante isso. Nós vivemos política todos os dias. Às vezes tem pessoas que falam, eu não gosto de política, mas você vive a política todos os dias. Nós precisamos disso. Precisamos de pessoas com responsabilidade na política e precisamos de mulheres também, que ainda há esse preconceito com as mulheres na política. Então, nós precisamos dessas mulheres. Temos muitas mulheres ativas, inteligentes, guerreiras, que têm a vontade, mas às vezes não têm a coragem. E hoje, para a gente se dispor a colocar o seu nome num pleito eleitoral, tem que ter coragem, sim. Mas a gente é unido, o Partido dos Republicanos é um partido de união, de democrático. Então, a gente sempre está abraçando a todos aí que tenham essa coragem e que venham participar, não só como candidatos, como pré-candidatos, se for se lançar pré-candidatos, mas como pessoas que estão no objetivo de buscar algo para o município de Alto Garças.